Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma novidade, Santander On, no aplicativo do celular. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, apareceu então agora uma nova ferramenta no aplicativo do Santander, o Santander On. Com ele você terá as seguintes informações. No aplicativo agora você poderá ver as suas dívidas com o banco, o seu histórico de movimentação com o Banco Santander, a situação do seu CPF, se você está negativado por alguma instituição do Serasa, que é a base que eles estão buscando neste momento. Então, acompanhe comigo essa nova ferramenta, onde eles terão como visualizar agora o histórico, movimentação, você pode atualizar sua renda, solicitar uma nova análise e depois de três meses solicitar novamente. Eles irão conhecer melhor os seus clientes. Já está disponível no aplicativo Santander On. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Você vai entrar aí na opção embaixo de empréstimos, Santander On. Você vai ver aí suas finanças e ele vai mostrar para você os compromissos com o banco e radar CPF. Tá bom? Lembrando que a bolinha verde está tudo ok, e as outras bolinhas aí significam um pouco de atenção. Ok? As informações levam até dois dias para atualizar também aqui nessa base do Santander On. Você pode acompanhar aí compromissos com o banco, uso do limite da conta, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos. Você pode pedir para parcelar, renegociar a dívida aí também. Você vai poder verificar o radar do CPF junto à Receita Federal. A base do Serasa, tá? Eles vão ter acesso aí às informações do SPC Serasa de outras instituições. As informações podem demorar até 15 dias para o Serasa atualizar as informações. Se o CPF está regular na Receita Federal. E vai entrar em breve aqui outras instituições financeiras que são base do Banco Central, que podem demorar até dois meses para serem atualizadas. Você pode ver por categoria o limite atualizado da conta, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos. Você pode atualizar e recalcular a sua renda a cada três meses. Então, vamos ver as cores das bolinhas, tá? Então, essas são as cores das bolinhas aí, ok? Gente, com isso, o Santander tem mais informações sobre a gente. Eles já desenharam esse birô aí para poder analisar melhor os seus clientes, né? E, logicamente, aprovar ou não limites de cartões e produtos do banco para esses clientes aí. Quanto mais próximo do verde você estiver, melhor é o seu comportamento. É como se fosse o score que hoje está sendo usado por grandes bancos aí, né? Então, essa ferramenta também mostra para nós como que o banco enxerga a gente. Principalmente na renda. Que você acha que estava 10 mil, 20 mil, 30 mil. E está a 6 mil pela movimentação. Então, você pode atualizar e tentar ver se consegue uma melhora aí, tá certo? Então, este foi o vídeo de hoje referente ao Santanderon. Novidade aqui no canal. Vamos para os abraços, então. O abraço de hoje vai para o Marcos Rodrigues, de São Paulo, capital. Um grande abraço para você. Para o Guilherme Ramos, Ribeirão Preto. Um grande abraço para você também. Para o Adelino Fernandes. Um grande abraço, amigo. Para o Rafael Levi, companheiro aqui do canal também. Um grande abraço para todos vocês. Para a galera aí, Caxias do Sul. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Porto Alegre ligadinho no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.